Olá treinadores pokémons, estamos aqui no último episódio do Modo História da Elite dos Quatro. Agora vamos enfrentar o TH nerd e deixa eu ver aqui porque eu acho que o Nildo, eu tava precisando aqui ser curado cara, a gente ia enfrentar o carinha sem curar o Nildo, não pode isso acontecer. Tô louco. Você conseguiu o Nildo Play? Oh cara, isso é ótimo, eu estava esperando. Eu venci a Elite 4 e me tornei o campeão. Então, você provavelmente já ouviu falar do professor, certo? A partir de agora o campeão fará parte da Liga Pokémon. Desenfrentará todos os tipos de treinadores. Estou realmente feliz que meu primeiro oponente tenha sido você, Nildo Play. Primeiro e último, né? Tu vai perder. Você é o treinador que eu quero testar, afinal. Vamos lutar, Nildo Play. O assento do campeão está em jogo. Tá, né? O rival é cheio de personalidade e a gente fica ali estático, que nem um robô, né? Esse foi desafiado por campeão TH nerd. Tem 6 Pokémon. Essa luta vai ser bem mais demorada. Espero que seja mais rápido porque eu conheço os Pokémons dele. Pelo menos 4, né? Tem 2 aí que são novos. Pesou de cara, velho. Mega Evolução. Inútil, né? Só pra mostrar a Mega Evolução do pedioto. Ele foi brutalmente derrotado pelo Nildo. Vai ou põe? Será que o Nildo consegue? É arriscado, cara. É arriscado. Deveria ter posto o Charizard. Mas vamos lá. Raio Solar. Eu acho que dá tempo de trocar e eu acho que o Charizard vai aguentar esse raio solar dele. Valeu, Nildo. Eu não quero que tu tome dano, não, mano. Olha, o Charizard desviou. Tá, eu já tinha colocado como Mega Evolução X. Vamos ver a Y. Ele é dragão nessa Y também ou não? Só na X. Beleza. Que beleza. E agora tá indo por tudo beleza, né? Acho que é o Jontel que ele não tinha. Não lembro dele ter o Jontel. Eu vai pro um. Não tinha o Vyplum? Não lembro também. Mas acho que tinha. Cara, que ataque inútil, Jontel. Pode dar outro, né? Já era. O próximo. Quem é o próximo? Ah, ele tinha ou não tinha? Porque ele tinha o Iver, né? Então ele já tinha o Jontel, sim. Tinha o Iver. Slumbrow. Mais três Pokémons contando com esse aí. Vem o Zlumbrow. Slumbrow. Vai passear, Zlumbrow. Vai passear. A cara aguentou, velho. Eta luz! Pra que isso? Pra quê? Pra termo que ele perca, né? Os outros Pokémons vão usar... Oh, miserento! Não esperava por essa. Não esperava. Se o Nudo acertasse, né, mano? O crítico tá vendo como a resistência dele aumentou, causando tela a luz. Ai, que raiva de você, cara. Como tu troca desse jeito, cara. Miserento! Deixa eu aqui usar o Morro e Fada. Eu deveria ter trocado, eu sei. Porque não vai derrotar ele de primeira. Ele vai dar um ataque terrestre. E o Nudo vai levar o farelo. Evitou o ataque! Que delícia! Tá. Deixa eu ir de last toys. Ah, ele tá loucão, hein? Tô vendo que é tudo fácil. Esse osso do Merangue. Oh, miserável. Crítica ainda. Dois acertos. Ah, se esgotou o tela a luz, né? Então tu tá lascado, cara. É, coisa bonita. Tô. Vamos usar o Raio de Gelo. Ah, para de usar isso, cara. Ah. Ufa. Chato. Aí o Gelo não é muito bom, não. Cascata. Toma. Só falta ele ter mais um. Né? Aí eu ia ficar muito brabo. Doeu. Pronto, Maruaki. Tem mais dois, né? Tem o Eslombro que ele tirou. Da batalha. E ele vai colocar o Eslombro de novo. Do voo de Venossauro que não tinha entrado na briga ainda. Ele apareceu? Acho que ele apareceu. Foi. Apareceu na briga. Ah, nessa aqui ele não... Ou eu quero usar todos, mano. Quero usar todos os Pokémon. Então vou de Mega Drainon logo. Então vou brincar. Aí, esse Eslombro é muito resistente, cara. Não usa tela a luz. Aí. Aí, caramba. Pelo menos ele tinha só dois para reparar tudo, né? Beleza. Qual é o último Pokémon dele? Tô lembrando agora. Tô lembrando agora. Rapidez. Ele não tinha o Rapidez. Ô, por que eu não traquei? Eu sou burro. Tá. Se eu atacar primeiro... É claro que o Rapidez vai atacar primeiro, né? Ah, eu não. Eu não. Eu venho um Sauru desviou. Delícia. Valeu. Sauru. Eu vou fazer uma graça aqui. Ah, eu não posso usar, né? Ele já sabe o que eu ia fazer, né? Ah, olha só essa besteira. Mas tudo bem. Tudo bem. De qualquer forma, o Venossauro ia perder, né? Tá. Quem não entrou em batalha ainda foi o Snorlax, né? O Rairo entrou. Só o Snorlax ainda não entrou em batalha. Vai entrar agora. Tá na hora daquele terremoto bonito de Snorlax. Já era. Venci. Além do terremoto, se o terremoto não vencer ele, o Veneno vai. Ah, foi derrotado. Não teve jeito. Rapidez foi derrotada. A ETH Lerde já era. Está bem, eu admito. Runilu do Play, você é o treinador mais forte do mundo. Beleza, cara. Ah, cara. Meu reinado já acabou. Começou, né? Isso foi bem curto. Você é o campeão agora, Runilu do Play. Quanto a mim, eu tenho um novo objetivo em... O que batalhar. Qual o objetivo? Ah, e falar ação com o Professor Carvalho? Não, cara. Não. Quero, mano. Então, finalmente conseguiu. Você venceu a Liga Pokémon. Meus sinceros parabéns. Depois de muito bate-boca... Finalmente o Velho acabou de falar e a gente vai. Vamos lá seguir ele, né? E para o Hall da Fama. Ele vai falar mais duas horas. Meia noite naquele dia. Duas horas depois, o Velho deixa eu colocar os Pokémons no Hall da Fama. E para o Hall da Fama. E para o Hall da Fama. É isso aí, galera. Gostaram? Deixa o like. Não é inscrito no canal? Se inscreva agora. Para você não perder nenhum vídeo de Pokémon Let's Go Pikachu. Gostaram? Música 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 Música